1, 2, 3 Hey, hey pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje, oficialmente, vamos começar então com as renovações aqui do novo espaço Isto tem sido uma loucura estes últimos dias e eu queria fazer uma tudo para vocês, mas entretanto eu tive que sair do espaço antigo portanto, vou partilhar tudo com vocês um bocadinho, Messi mas eu sei que vocês vão gostar de ver na mesma por isso, desde já deixem o vosso grande gosto subscrevam-me no canal se ainda não fizeram e entretanto também vou-vos apresentar aqui à cru, obviamente temos aqui uma nesa, olha para mim já andámos a pintar, como vocês podem ver temos ali um P também, olhem para isto que categoria vamos mostrar-vos então assim o espaço geral e depois mostrar-vos também um bocadinho o que é que andamos aqui a fazer fizemos alguns time lapses também e assim vocês ficam a conhecer tudo primeiro e depois a obra em si Aqui é a nossa bela porta da entrada e aqui quando vocês entram para o espaço vamos ter esta zona, esta área comum como vocês podem ver, claramente ver que não é a nossa cor portanto nós estamos a pintar e a se mudar tudo e ainda temos um belo cobalhinho pela frente e depois, vamos já aqui a este cantinho e depois já vos mostro assim a nossa terra deste espaço aqui temos a casa de banho que também já está pronta para ser pintada entretanto a luz não está ligada? eu já vou ligar, já vos mostro a outra vez esta zona é muito improvisada, tal como nós dizíamos e aqui deste lado temos uma sala que como vocês podem ver está cheia de coisas estas coisas são todas no meu estúdio e coisas da Inês também que nós vamos utilizar aqui no espaço e portanto metemos aqui perto das salas e depois temos aqui, em princípio, a minha sala está aqui também cheia de coisas mas assim vocês também já ficam com uma ideia do espaço e vamos agora mostrar a perla das perlas na verdade pessoal estou super entusiasmada mas nós ainda não... eu já falei assim muito por alto qual é que era o grande objetivo deste espaço e basicamente o que nós vamos fazer é não só aliar o projeto em Inês que Inês é fotógrafa, faz casamentos entre outras coisas depois ela vai fazer um bocadinho de self-proma ela está a sorrir atrás da câmera e eu vou continuar obviamente o meu trabalho enquanto criadora de conteúdos e também para dar as outras coisas da marca e o que é que eu pensei? nós tínhamos sempre muitos cursos a nível de fotografia de alugar estúdio, fotógrafa, etc e portanto eu e Inês vamos nos aliar nesse ponto e portanto temos um estúdio maravilhoso vamos estar de fotografia que eu estou muito entusiasmada e vamos lá então como vocês podem ver aqui este espaço é uma luz natural fantástica e é muito grande é a nossa maior sala e é aqui que nós vamos então montar o estúdio de fotografia e um dos nossos objetivos também depois é poder também alugar o estúdio a outros profissionais outras pessoas aqui na zona da Almara que precisem eventualmente um espaço para fotografar vejam só este homem isto é que é um homem prendado ele disse-me assim ah não podes gravar que eu não mas ele gosta não ofereces comida é verdade ah e uma coisa que eu não partilhei com vocês é este vidro maravilhoso nós temos este vidro eu adoro este vidro acho muito fofo deixa passar a luz para o resto exato ele é muito lindo eu estou desejosa eu e a Inês estamos desejosas de tirar este verde sim ah e vou mostrar a casa de banho esqueci de mostrar a casa de banho este é assim o nosso maior bico de obra posso vos garantir que é já temos aqui umas falhas que são nossas mas há aqui coisas que eles deixaram gostámos imenso deste tom que é assim um tom cinzento até tínhamos pensado noutra cor inicialmente mas o cinzento está tão bonito e está tudo tão bem pintadinho que a única coisa que vamos mesmo matar é este azulês vermelho porque ele tem aqui como vocês podem ver ele tem aqui completamente este vermelho vai ter que desaparecer vamos tirar este espelho aqui o lavatório sim o chão ainda estamos a ponderar se vamos manter ou não se vamos pôr alguma coisa vinilica por cima mas aqui a zona de lavatório também vai levar assim um revamp não vamos tirar o lavatório porque o lavatório é até agir porque é assim cinzento e acho que depois de limpinho e tudo arrumado vai ficar fixe sanita também se vai manter vamos só trocar o tampo obviamente e pronto temos um bidet e o nosso grande objetivo a nível de obras é mesmo pintarmos tudo depois vamos fazer alguma parede aquela parede que vocês viram com as partes verdes vamos fazer uma coisa assim gira 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 super criativa queríamos brincar um pouquinho com as tintas aliás a Bárbara foi super correira e hoje temos umas tintas com uma oferta para podermos fazer essas brincadeiras e depois eu vou também mostrar-vos isso tudo mas essencialmente vamos deixar tudo o mais branco possível e depois então começar a brincar com as tintas com outras cores que eu acho que vão gostar e eu depois obviamente também vou partilhar o step até para vocês também poderem recriar se quiserem e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Segundo dia da nossa renovação e começamos muito bem, também com aquele cheirinho de tinta fresquinha, vocês olham e as paredes estão todas super branquinhas, como podem ver, esta sala tem uma luz incrível, foi assim de paixão à primeira vista quando nós vimos a sala e como podem ver já temos tudo super branquinho, está tudo super on point. Esta parede precisa de uma segunda, talvez uma terceira camada, que era a parede que estava verde. Já começámos também a pintar as portas, eu acho que não vos mostrei isto ontem, entretanto a minha câmera ficou sem bateria, porque basicamente temos uma porta de cada cor, tínhamos uma porta de madeira escura, que era esta, temos uma porta branca e temos uma porta assim num tom de faia, que é uma madeira mais clara, aliás, e nós decidimos então agarrar nestas mais escuras principalmente e a de faia e pintar então tudo de branquinho, acho que vai ficar mais homogéneo, mais bonitinho e tivemos autorização para isso, portanto estamos a fazer esse trabalho. E aqui estão elas, eu já dei uma de mão, também passámos massa, como vocês podem ver, mas eu não queria mesmo sair ontem daqui sem dar uma primeira de mão, nem que fosse para hoje conseguirmos então fazer as duas camadas finais para termos estas paredes prontas. Aquelas também já levaram tinta, mas também precisam de mais uma de mão, porque aqui são paredes de peladuro, portanto o peladuro é um bocadinho mais chato para pintado que a parede, na minha opinião, e queremos então ver se finalizamos esta sala hoje sem falta, e também a casa de banho, que para nós é super importante atacar, este vermelho não está de todo a combinar com a estética, vamos manter o cinzento, como eu já vos tinha dito, mas vamos também fazer aqui uma roupagem nesta casa de banho. Como vocês podem ver, esta porta aqui também já está toda artilhada, já começámos a pintá-la, e o Pedro montou aqui esta extensãozita, porque ele hoje vai tratar apenas das portas e vai deixar as pinturas para nós, que assim acaba-se a mais rápido, e ele tem imenso jeito, ele é uma pessoa perfeccionista, portanto para nós é top. E já tirámos os puxadorzinhos, portanto ele tirou para podermos pintar as portas, e como vocês podem ver, era aquilo que eu vos estava a dizer, temos aqui uma branquinha, e temos aqui uma cor de faia, e depois estas aqui, esta da casa de banho, e aquelas são escuras, portanto o nosso objetivo é mesmo deixar tudo branquinho, portanto esta aqui até só vamos dar assim uma camada de tinta, só mesmo para ela ficar sem estas dedadas, portas, porque porta branca suja-se com mais facilidade, e pronto, aqui será sem dúvida a última parte que vamos atacar, ainda por cima estas salas, elas são praticamente brancas, portanto não estamos com muitos problemas, porque é só literalmente passarmos uma de mão e está impecável, aliás até se vê que o espaço foi pintado há relativamente pouco tempo, mas lá está, temos aqui alguns riscos nas paredes, isto antigamente era um call center pessoal, portanto, tinha muita gente aqui a trabalhar, e nota-se que estava muitos quadros, muitas coisas assim, penduradas. Chegámos à fase da parede maravilha, a Neu já esteve ali a fazer as marcações, vamos experimentar aqui este cantinho primeiro, para ver como é que fica, mas vai ser assim, estes tonzinhos assim mais pastel, vou-vos mostrar quais foram as cores que eu decidi, aliás, eu e Inês decidimos, e queremos uma coisa assim gira, com umas formas diferentes, mas sem ser tomates. Aqui estão então os tons que nós escolhemos, como vocês podem ver, são todos assim, todos muito clarinhos, nós queremos uma onda muito pastel, este aqui, deixem-me ver para vos dizer, este é o beige rosado, tem assim um pininho de rosa, este é um beige mais clarinho, assim já vamos fechar mais para o amarelado, que é o lampura. Aqui temos o nosso amigo creme de café, que ele tem um tom beige bem mais escurinho que estes dois, aqui se calhar não parece tanto, mas é. Este aqui é um tom mais amarelado também, mas mais claro que o creme de café, que é o pedra clara, e este aqui nós íamos utilizar na casa de banho, mas como vocês viram a casa de banho também já tem tons cinza, e como está tudo pintado fresco, já não vai ser necessário, mas estamos a pensar utilizar aqui também aquela serenidade, ele até é assim um cinza mais azulado, que nós achámos super bonito, e acho que até vamos usar aqui na nossa parede, vamos lá ver como corre. Bem, nós testámos aqui a ideia inicial pessoal, mas não gostámos honestamente, acho que está um bocadinho infantil e ficou um bocadinho messy, e nós não estamos a gostar, então vimos uma ideia que até foi a Anês que encontrou, que são umas ondas, ou seja, vamos fazer um género de umas ondas em degradê, olha aqui, achámos muito mais giro, e acho que vai ficar com um ar mais sóbrio, porque eu acho que isto está muito confuso, nós começámos a ver e não gostamos, gostamos da ideia em si, mas não para aquilo que nós tínhamos pensado, então vamos agora testar aqui nesta parede, vamos deixar os painéis todos branquinhos, e vamos então brincar aqui com esta parede para ver se gostamos, mas acho que sim, acho que vai ser se calhar a solução perfeita, porque nós adoramos estes três tons, este tom areia, este rosa e este tom café, gostámos muito, este mais cinza não gostámos de ver aqui, juntamente com estes tons, e a Anê já está aqui a pôr mãos à obra, e acho que vai ficar muito mais giro, porque depois como vamos pôr as prateleiras, vai ficar um efeito muito giro, porque vai só ficar o padrão. Eu subi até mesmo lá em cima? Não, eu subi até mesmo lá em cima. As unhas? Não, está bom, sim, sim, estou a perceber, estou a perceber, sim. Porque vai lá prateleiras, não é? Sim, sim, eu acho que sim. Vamos testar e ver como é que fica, mas pronto, só para vocês verem pessoal, que às vezes as ideias não flui assim tão bem, eu até estou a gostar de ver a cadeira preta ali ao pé das coisas, porque nós vamos basicamente entrar muito no mudo preto e misturar com tons assim mais creme, como vocês podem ver, e acho que esta onda das ondas vai resultar melhor, portanto vamos testar. Já conseguimos aqui também apagar os erros do passado, ainda se nota um bocadinho, mas amanhã vamos dar outra de mão para ficar perfeito, mas aquela parede ali, sim, então a vibe, aquele cantinho já está muito com a vibe. Eu já deprimi, já precisei assim de um confortezinho emocional, mas hoje vai ficar super giro, agora estou mesmo satisfeita. E pronto, apaguei os erros do passado, também já estou feliz, eu sou essa pessoa, preciso apagar os erros para conseguir avançar na minha vida. Vamos no nosso quarto dia de renovações. Temos aqui uma nova contratação para a equipa, Dona Cátia está aqui a pintar portas, e ontem foi só mesmo time-lapse pessoal, o cansaço já está a bater forte e feio nas nossas almas, e então ontem acabei só mesmo por gravar time-lapse, mas vou-vos mostrar agora assim, muito rapidamente, aquilo que já conseguimos acabar, e o que é que vamos fazer, porque nós somos pessoas que nos fomos a inventar, e então sugiro aqui algumas ideias, e vamos dar alguma cor aqui a algumas paredes. Portanto, vou se calhar começar aqui pelo estúdio para vocês verem. Como vocês viram, nós fizemos aquelas paredes com ondinhas ali na entrada, e agora vamos aproveitar o resto da tinta, para fazer então aqui umas paredes de cor, vamos colocar aqui nesta e nesta, e aqui no meio será então o sítio onde vamos colocar a parte de estúdio em si para fotografar, por isso acho que vai ficar muito giro. E neste depois também tem as molduras, com o trabalho dela, o portfólio que vai colocar aqui, portanto acho que vai ficar super bem. E o tom que ela escolheu foi um tom assim mais clarinho, eu vou mostrar-vos, nós nem utilizámos esta tinta nas ondas, que é assim, é o lampura, é super bonito, tem assim, é um tonzinho pastel, assim um tom beige muito bonito, nude. Também já temos aqui as nossas portas branquinhas, temos aqui o nosso carpinteiro. Não certificado. A colocar os puxadores, porque nós ontem comprámos puxadores todos iguais para as portas, estes aqui, que são assim. Havia duas portas com os puxadores, os outros eram mais antigos, então decidimos pôr tudo igual, portanto vão ser assim. E aqui a nível das curvinhas, ficou mesmo giro, depois só faltam mesmo as nossas parteleiras. Esta aqui vai ser então a minha sala pessoal, depois eu vou fazer um vídeo específico só sobre esta sala, sobre o meu projeto pessoal, no fundo. E aquilo que eu vou fazer é pintar estas duas paredes, como vocês podem ver, que são por baixo deste painel, de um tom distinto. Eu queria usar assim um tom beige, assim nude, mais pouco cru. E ontem já pintámos aqui as paredes todas. Esta ainda precisa de mais uma camada, porque tinha aqui uma risca completamente à toa de verde. E aqui fifth time. Eu tô de verde. Tchau! E aí Tchau.